Olá, estudantes do quarto ano, tudo bem? Estamos iniciando a aula de número 40 de língua portuguesa. Eu sou a professora Marcia e não posso iniciar a aula sem dar aqueles recadinhos bem importantes para você. Fique em casa, fique protegido, respeite o isolamento social, lave suas mãos várias vezes ao dia com água e sabão e evite tocar o seu rosto. Já separou os materiais para a aula de hoje? Hoje a gente vai precisar dos materiais básicos, o caderno, o lápis e a borracha. Eu vou dar um tempinho para você se organizar. Materiais organizados, muito bem. Então, vamos colocar a data de hoje. Coloque lá então no seu caderno a data de hoje, aula 40, língua portuguesa. Vamos então relembrar o que a gente conversou na última aula. Na última aula eu trouxe para vocês a árvore, que era o tema da nossa lenda, a araucária. A gente fez uma dinâmica para vocês descobrirem qual era a árvore, o nome dela. Falamos algumas coisas sobre elas, ficamos conhecendo como ela se comporta na natureza, o tamanho. Conhecemos também a gralha azul. A gente falou dos hábitos da ave, que ela enterra o pinhão e depois esquece onde enterrou e nasce uma nova árvore. Ficamos sabendo também que a araucária dá uma flor, que é a pinha, que dentro dessa flor a gente tem o pinhão. Fizemos a leitura da lenda do Curiaçu e a gralha azul. Trabalhamos também com dicionário. Lembro que eu conversei com vocês da importância da gente saber procurar as palavras no dicionário, que a gente analisou algumas palavras para ver como a gente faz para encontrar a palavra que a gente quer. E fizemos também atividades com relação à palavra-chave que tem nas páginas do dicionário. Aí no finalzinho da aula, eu propus para vocês uma lista, para vocês encaixarem uma palavra nela de acordo com a ordem alfabética. E aí, você que tem o dicionário em casa, conseguiu manipular um pouquinho, tentou encontrar alguma palavra? Tem que ir usando, se acostumando com o dicionário, com o formato dele, para ter a habilidade de procurar as palavras nele. Para a gente continuar usando o dicionário, a gente precisa saber de mais algumas coisas que tem nele, para a gente entender direitinho como ele funciona. Uma dessas coisas é o verbete. Vamos ver então o que é um verbete. Verbete, palavra ou entrada do dicionário, cada uma das palavras listadas no dicionário, enciclopédia ou glossário, conjunto de significações e explicações referentes a essas palavras. Então, no dicionário, cada palavra tem um textinho do lado. Aquele textinho é o verbete. Então, ali, ele tem a definição da palavra. E como os dicionários são diferentes, um dos outros, escrito por pessoas diferentes, os verbetes têm algumas informações diferentes num dicionário para o outro. O significado da palavra vai ser sempre igual a qualquer dicionário que você procurar. Mas as informações que vêm junto com a palavra podem ser diferentes num dicionário para o outro. Tem dicionário que tem mais informação, tem dicionário que tem menos. Então, eu trouxe para a gente analisar dois verbetes de dois dicionários diferentes. Então, temos lá o verbete da palavra cativar e o verbete da palavra coragem. A nossa língua portuguesa, uma palavra tem mais de um significado, mais de uma definição. E no dicionário, ele traz todas essas definições da palavra. E cada autor organiza isso de um jeito. Então, ali no primeiro verbete, cativar, o autor usou números, olha lá, para separar uma definição da outra. Então, a palavra cativar tem quatro definições. Ele colocou os números de um a quatro. Já no segundo verbete, o autor usou marcadores para separar uma palavra da outra, olha lá, bolinhas, né? Então, coincidiu ali das duas palavras terem quatro definições. Às vezes, a gente tem mais de quatro. Tem palavras que tem cinco, seis, até dez definições ou mais. Tem palavras que só tem uma. Mas é importante você saber que essas definições estão separadas. Então, seja por números ou por algum sinalzinho, está separando uma definição da outra. Então, vamos analisar ali as definições de cativar. Definição 1. Tornar-se cativo. Prender-se. Física ou moralmente é a sujeitar-se. Aí tem uma frase, olha lá. Os primeiros exploradores do Brasil cativaram índios e animais. Outra frase. Pretendia cativar a fé, a razão. Cativou-se a influência do mestre. Essa frase é um exemplo de como a gente pode usar a palavra cativar naquele sentido ali de prender-se. Então, lá ó. Os primeiros exploradores do Brasil prenderam os índios e animais, né? Prender, pretendia cativar a fé ou a razão. Então, pretendia aprender a fé do que a razão. Cativou-se a influência do mestre. Então, sujeitou-se a influência do mestre. Aí temos a segunda definição. Guardar em seu poder, reter, conservar. E daí temos uma frase. Seus olhos cativaram a luz da manhã. Então, um exemplo de como usar a palavra cativar no sentido de reter. Então, os olhos reteram a luz. Outra definição da palavra cativar. Obter a simpatia ou amor de seduzir, atrair. Aí temos a frase. Procurou cativar a tia com pequenos favores. Então, ele procurou obter a simpatia da tia com favores. Na quarta definição. Ficar encantado com. Enamorar-se. Apaixonar-se. Aí temos a frase. Cativou-se da irmã do amigo. Quer dizer que ficou encantado com a irmã do amigo. Apaixonou-se por ela. Então, essas frases ajudam a gente a identificar qual é a melhor definição para a palavra que a gente está procurando ali. Qual é a definição que vai se encaixar no contexto que a gente tem a palavra que a gente está procurando. Já ali no segundo verbete, a gente não tem essas informações. Mas temos outras. Olha lá. Coragem. Tem uma abreviatura ali. SF. Essas abreviaturas nos dicionários, elas indicam a classe da palavra. Então, se a palavra é substantivo, se ela é verbo, se ela está no singular, no plural, no masculino, no feminino. Nesse caso aí, SF significa substantivo feminino. E para a gente saber o que significam essas abreviaturas que tem nas palavras do dicionário, a gente vai lá no comecinho do dicionário. Lá nas primeiras páginas tem uma lista com todas as abreviações que foram usadas naquele dicionário. Nós temos ali também no verbete da palavra coragem, a palavra coragem, olha lá, separadas em sílabas. Coragem. É uma informação que pode ter no dicionário também. Então, se a gente está em dúvida de como separar uma palavra em sílabas, a gente pode procurar no dicionário. Lembra que a gente usou essa questão da separação de sílabas para separar a palavra em duas partes quando acaba a linha? Então, se você tiver dúvida e tiver o dicionário, você pode procurar nele. Temos mais uma informação lá, do late. Aquele late ali é latim. Então, quer dizer que a palavra coragem vem do latim coragem. Então, temos a informação de onde surgiu a palavra coragem. Então, são diversas informações que pode ter ou não nos verbetes. Bem, agora que a gente já entendeu o funcionamento do dicionário, nós vamos usá-lo para compreender as palavras do nosso texto. Do texto do Curiaçu e a Gralha Azul. Então, se você tem dicionário em casa, você pode anotar essas palavras para depois você tentar procurar com calma. Aqui na aula eu vou trazer as definições para você, para a gente analisar. Vamos lá, então, a primeira frase? Sua pontaria certeira alcançava mesmo de longe o peixe que escolhia. Então, nós vamos analisar a palavra certeira. O que será que significa certeira? Olha lá, eu trouxe a definição do dicionário, eu copiei aqui deste dicionário, exatamente como está aqui, com a letrinha vermelha que tem. Então, o meu dicionário já traz a palavra lá no início separado em sílabas. Aquele ADJ significa que é um adjetivo. Aí tem a definição número 1, que acerta bem, certo. A definição número 2, bem dirigido. Então, qual definição se encaixa melhor na frase que a gente está usando? Será que sua pontaria acertava bem ou sua pontaria era bem dirigida? No caso, a pontaria é que acertava bem, né? Alcançava mesmo de longe o peixe que ele queria. Então, ele não errava. Então, certeira nesse caso ali que acerta bem, que acerta no lugar que tem que acertar. Vamos ver mais uma frase? Um dia, embrenhou-se na floresta, seguindo o rastro de uma onça. Nós vamos olhar melhor a palavra embrenhou. Aquele C ali não faz parte da palavra. Aquele C está se referindo a curiaçu. Curiaçu, C, embrenhou. E aqui eu tenho uma questão importante para pôr para vocês. Tem algumas palavras que a gente não encontra no dicionário do jeito que elas aparecem no texto. São as palavras que se referem a ações. São os verbos. Então, para a gente encontrar essa palavra, a gente tem que pensar de que palavra ela está vindo. Então, no caso de embrenhou. Quem embrenhou praticou a ação de embrenhar. Então, no dicionário, eu vou procurar a palavra embrenhar. Da mesma forma, se eu tivesse escrito assim, embrenhava, embrenhei, eu também iria procurar a palavra embrenhar. Porque está se referindo à ação de embrenhar. Eu vou dar um outro exemplo para você, de uma palavra que você já conhece o significado, para você entender bem essa questão. Se ali no texto eu tivesse escrito assim, pulou. Quem pulou, praticou a ação de pular. Então, no dicionário, eu ia procurar a palavra pular. Da mesma forma, se eu tivesse escrito assim, pulei, pulava, pularemos, também estou me referindo a ação de pular. Então, eu procuro no dicionário pular. Por que acontece isso no dicionário? Porque, na verdade, todas as palavras que se referem a ação de pular, têm o mesmo significado. E ali na nossa palavra que nós estamos analisando, todas as palavras que se referem a ação de embrenhar, vai ter o mesmo significado. Então, não precisa colocar todas elas. E também, se colocassem todas elas, o dicionário ia ficar muito maior do que ele é. Porque nós temos inúmeras palavras que representam ações. Então, voltando lá. Vamos trazer, então, o significado de embrenhar. Qual é a definição que se encaixa melhor no texto? Nesse caso, o dicionário está me trazendo um exemplo ali que me ajuda. Tem a frase ali, na definição 2. Simplício e Olavo embrenharam-se na caatinga. A caatinga é uma espécie de vegetação, da mesma forma que a floresta. Então, qual é a definição que se encaixa melhor? Meter-se, esconder-se no mato. Vamos a mais uma frase, então? Guacira desfaleceu com um susto. E o valente guerreiro a tomou nos braços para socorrê-lo. Vamos analisar a palavra desfaleceu. Desfaleceu também é uma ação. Desfaleceu é a ação de desfalecer. Então, é a palavra desfalecer que nós vamos buscar no dicionário. Vamos ver, então, o que ela significa? Desfalecer. Qual é a definição que se encaixa melhor ali na nossa frase? Está dizendo que Guacira desfaleceu com um susto. Será que com um susto ela ficou sem forças? Ficou mais fraca? Ela desalentou? Ela desanimou com um susto? Ela desmaiou? Ela diminuiu com um susto? Se encaixa melhor ali, ela desmaiou. O susto foi tão grande que ela desmaiou. Por isso que o guerreiro a tomou nos braços para socorrê-lo, porque ela estava desmaiada. Outra frase do texto. Tupã, então, transformou Guacira na gralha azul. E sua sina é repetir o que aconteceu. O que será que significa a palavra sina? Vamos ver, então, no dicionário? Sina. Substantivo feminino. Sorte e destino. A palavra sina só tem uma definição. Mas essa definição pode ser uma daquelas duas palavras. E ali no texto? Qual é a palavra que se encaixa melhor? Sorte ou destino? Lá. É sua sorte repetir o que aconteceu? Ou é seu destino repetir o que aconteceu? Se encaixa melhor destino. Ok? Então, assim, quando a gente lê a definição do dicionário, a gente tem que identificar qual se encaixa melhor no texto que a gente está usando. Certo? Certo? Nós vamos fazer agora uma atividade para retomar o texto. Para a gente relembrar o texto do Curiaçu e da gralha azul. Então, agora a gente vai relembrar o texto do Curiaçu e da gralha azul. Para isso, para a gente retomar esse texto, eu trouxe aqui algumas perguntas sobre o texto. Eu vou ler as perguntas e você vai tentando aí lembrar dos acontecimentos do texto que possam responder a essas perguntas. Então, pergunta 1. Como o Curiaçu garantiu alimento para sua aldeia? Lembra dessa informação? Pergunta 2. Guacira desfaleceu com um susto. Qual foi o susto? O que assustou Guacira? 3. Por que os guerreiros da tribo de Guacira pensaram que Curiaçu a estava raptando? O que aconteceu para os guerreiros acharem isso? 4. Por que Curiaçu sentia que ia morrer? Também. O que aconteceu com ele que ele ficou achando que ia morrer? 5. Por que Guacira procurava o local onde tinha escondido o corpo de Curiaçu? Por que ela procurou esse local? Consegue lembrar essas informações? Eu trouxe também as respostas já escritas. Elas estão aqui em cima da mesa. Eu vou pegando as respostas e vocês vão me ajudar a encaixar na pergunta certa. Cada pergunta tem a sua resposta correta. Eu vou começar por essa resposta aqui. Ataque da onça. De qual pergunta é essa a resposta? Então, a número 1. Como Curiaçu garantiu o alimento da sua aldeia? Não tem nada a ver com o ataque da onça. Guacira desfaliceu com o susto. Qual foi o susto? Do que Guacira se assustou? Do ataque da onça, não é? Quando Curiaçu chegou lá, a onça estava atacando Guacira. E ela se assustou tanto que ela desmaiou. Vamos ver a próxima. Por que estava com o corpo privado de flechas? Qual a pergunta que se refere a isso? A número 1 não é. Porque fala do alimento da aldeia. A 3. Por que os guerreiros da tribo de Guacira pensaram que Curiaçu estava arrabitando? Porque estava com o corpo privado de flechas? Não, né? Por que Curiaçu sentia que ia morrer? Exatamente. Porque ele estava com o corpo privado de flechas. E a gente já estudou que privado é furado, né? Então, ele estava todo machucado pelas flechas. Então, essa aqui é a resposta da pergunta número 4. Outra resposta. Com sua pontaria certeira, seus movimentos ligeiros e precisos. Qual é a pergunta que tem como resposta essa frase? Como Curiaçu garantia o alimento de sua aldeia? Era com sua pontaria certeira? Sim, era com sua pontaria certeira, né? Ele não errava, né? Então, com isso, ele se dava bem na caça, na pesca, né? E garantia o alimento para sua aldeia. Então, a resposta da pergunta 1 é esta aqui. Outra resposta. Por que Curiaçu a tomou nos braços para socorrê-la? Qual que é a pergunta? Agora, só temos duas sem resposta. Por que os guerreiros da tribo de Guacira pensaram que Curiaçu estava raptando? E por que Guacira procura o local onde tinha escondido o corpo de Curiaçu? Em qual das perguntas encaixa essa aqui? Na pergunta número 3. Por que Curiaçu a tomou nos braços para socorrê-la? Então, quando os indígenas da tribo inimigos viram isso, acharam que Curiaçu estava raptando Guacira. E a última, então. Para curá-lo com o segredo das ervas aprendido com seu pai. Que é a resposta da pergunta número 5. Por que Guacira procura o local onde tinha escondido o corpo de Curiaçu? Para curá-lo, né? Com o segredo aprendido com seu pai. Com o segredo das ervas que ela aprendeu com o pai dela. Vamos, então, conferir no texto se a gente colocou tudo certinho? Se é exatamente isso que a gente respondeu está certo? Então, vamos ver lá. O trecho ali é referente à primeira pergunta. Curiaçu era o guerreiro mais alto e mais forte de todo o pai querer. Era admirado pela tribo e temido pelos inimigos. Sua pontaria certeira alcançava mesmo de longe o peixe que escolhia. Seus movimentos ligeiros e precisos garantiam o alimento de sua aldeia. A pergunta 1 pergunta para a gente como Curiaçu garantia o alimento da sua aldeia. Então, vamos identificar as informações sobre isso no texto. Olha lá. Sua pontaria certeira, seus movimentos ligeiros e precisos garantiam o alimento da sua aldeia. Eu respondi aqui, ó. Com sua pontaria certeira, seus movimentos ligeiros e precisos. Repararam que eu não copiei do texto? Que eu usei as informações do texto para elaborar a resposta. Porque quando a gente copia do texto, a gente corre o risco de copiar coisa que não precisa. Por exemplo, lá. Depois de sua pontaria certeira. Aquela parte que fala ali. Alcançava mesmo de longe o peixe que escolhia. Não tem necessidade de colocar isso na resposta de uma pergunta. Que está perguntando como ele garantia o alimento da aldeia. E ali no final. Garantia o alimento da sua aldeia. Também não preciso copiar isso. Porque isso já está na pergunta. Vamos analisar então a segunda pergunta. Se a gente fez certinho. Um dia, embreou-se na floresta. Seguindo o rastro de uma onça. E surpreendeu-a no ataque a jovem Guacira. Filha do chefe da tribo inimiga. Rápido no pensar e no agir. A corda do arco esticada. Curiaçu soltou a flecha veloz. Que atingiu mortalmente a fera. Guacira desfaleceu com um susto. E o valente guerreiro a tomou nos braços para socorrê-la. É um trecho grande. A pergunta só quer saber qual foi o susto do Guacira. Então vamos identificar as informações sobre isso. Seguindo o rastro de uma onça. E surpreendeu-a no ataque a jovem Guacira. Guacira desfaleceu com um susto. Então, eu não preciso copiar tudo. Mas eu preciso arrumar essa resposta. Para responder a pergunta. Que ela se assustou do ataque da onça. Então eu vejo ali a informação toda. E reflito. E percebo que a situação aconteceu. Que o desmaio dela aconteceu. Por causa do ataque da onça. No segundo parágrafo. Guacira desfaleceu com um susto. Já está na pergunta. A pergunta é qual foi o susto. Então também não tem necessidade de eu copiar tudo aquilo que está escrito. Eu leio, reflito, penso e respondo só o que a pergunta quer saber. Pergunta 3. Guacira desfaleceu com um susto. E o valente guerreiro a tomou nos braços para socorrê-la. Nesse momento, os guerreiros da tribo de Guacira chegaram e pensando que Curiaçu estava raptando a filha do pajé, deram o alarme. A pergunta era, por que os guerreiros da tribo de Guacira pensaram que Curiaçu a estava raptando? Então vamos identificar as informações sobre isso. A tomou nos braços para socorrê-la. Os guerreiros da tribo de Guacira chegaram e pensando que Curiaçu estava raptando a filha do pajé. Olha quanta informação. Mas lendo isso eu percebo o que? Que os guerreiros entenderam, acharam que Curiaçu estava raptando. Por que? Porque ele a tomou nos braços para socorrê-la. Que é a resposta da pergunta 3. Então não preciso copiar tudo o que está escrito ali. Porque uma parte se refere à pergunta e a resposta à outra parte. Que é o começo ali do parágrafo. Com relação à pergunta 4. Os guerreiros cercaram Curiaçu e ocrivaram de flechas. Mesmo assim, ele consegue fugir em direção à Mata Verde. Levando consigo Guacira. Sentindo que ia morrer, pede a Guacira que esconda seu corpo. Então a pergunta era, por que Curiaçu sentia que ia morrer? O que aconteceu para ele ter essa sensação? Os guerreiros cercaram Curiaçu e ocrivaram de flechas. Sentindo que ia morrer. Então a resposta é, por que estava com o corpo crivado de flechas. Que os guerreiros o cercaram e o crivaram de flechas. Também eu tenho que analisar todo o texto para encontrar a resposta. A quinta pergunta. Depois de passar do perigo, Guacira procurou o local onde tinha escondido o corpo de Curiaçu. Pois sua intenção era curá-lo com o segredo das ervas aprendido com o seu pai. Olha só. Quase todo o parágrafo é a informação que a gente tem que pensar para responder a pergunta. Porque a pergunta diz, por que Guacira procura o local onde tinha escondido o corpo de Curiaçu? Então está tudo ali no texto. E depois diz ali, pois sua intenção. Então, por que? Porque a sua intenção era curá-lo com o segredo das ervas aprendido com o seu pai. Perceberam então a importância da gente ler e refletir antes de sair respondendo as perguntas ou simplesmente copiando coisas do texto para responder? Muitas vezes então a gente tem que formular com as nossas palavras a resposta. Então, com essa atividade a gente relembrou aí quase todo o texto do Curiaçu e a Graalha Azul. Agora a gente vai se concentrar na última parte do texto. Aquela parte que explica o surgimento da Araucária. Não foi só a Araucária que surgiu nessa lenda. Nós temos outros elementos que surgiram nessa lenda também. Nós temos lá a Graalha Azul, temos os ramos da Araucária, a própria árvore Araucária e o pinhão. Então eu quero que você desenhe no seu caderno esses quatro elementos. Eu coloquei ali no slide um do lado do outro para caber, mas você pode fazer no seu caderno um embaixo do outro. Não precisa ser um desenho grandão, pode ser pequeno. Só uma representação daqueles elementos ali. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. Eu vou dar um tempo para você fazer isso. da lenda para os surgimentos desses elementos. Então, de acordo com a lenda, o que deu origem à gralha azul? Foram as flechas? Foram as gotas de sangue? Foi o homem ou a mulher indígena? E de acordo com a lenda, o que deu origem aos ramos da araucária? Então, coloque uma palavra daquela ao lado do desenho que você fez como explicação do surgimento daquele elemento que você desenhou. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Vamos conferir, então, como é que ficou lá? A gralha azul. O que deu origem à gralha azul de acordo com a lenda? Foi a mulher indígena. A guacira se transformou na gralha azul. Os ramos da araucária? De acordo com a lenda, são as flechas. Eles têm formatos. A lenda diz que a árvore tinha galhos que lembravam as flechas. As flechas que o curiaçu levou no corpo dele. A araucária, o que deu origem a ela? O homem indígena, o curiaçu. O pinhão representam as gotas de sangue de curiaçu. Conseguiu relacionar tudo direitinho aí, as explicações da lenda para esses elementos que surgiram? Muito bem. Vamos, então, continuar compreendendo o nosso texto. Para isso, eu preciso que você faça a seguinte anotação no seu caderno. Coloque lá, lenda, curiaçu e a gralha azul e os números de 1 a 5. Eu vou esperar você fazer esse registro. Coloque lá, lenda, curiaçu e a gralha azul e a gralha azul e a gralha azul e a gralha azul e a gralha azul. Coloque lá, lenda, curiaçu e a gralha azul e a gralha azul e a gralha azul. Coloque lá, lenda, curiaçu e a gralha azul e a gralha azul e a gralha azul. Coloque lá, lenda, curiaçu e a gralha azul e a gralha azul e a gralha azul. Vamos então a primeira questão, aí você vai marcando a letra correspondente à resposta correta. A lenda Curiaçu e a gralha azul explica o surgimento da araucária pela letra A, ciência, letra B, cultura, letra C, religião. De acordo com o que a lenda explica o surgimento da araucária? A gente falou muito sobre isso, né? As lendas estão relacionadas ao quê? Ao folclore, que representa a cultura de um povo. Então, o surgimento da araucária é de acordo com a cultura, letra B. Aqui, lá no seu caderno. Questão número 2. Um dia embrenhou-se na floresta, seguindo o rastro de uma onça. A expressão em destaque indica. Então, a expressão um dia. O que ela indica? Letra A. Indica com precisão o tempo em que a lenda acontece? Ou letra B. Indica de forma vaga o tempo em que a lenda acontece? E se um dia, a gente consegue saber quando foi? Não consegue. Então, a resposta correta é a letra B. Indica de forma vaga o tempo em que a lenda acontece. Lá na lenda do Valbá, a gente também tinha uma expressão que se referia ao tempo. Era no início dos tempos. Também a gente não consegue saber quando foi. Então, essa é uma característica das lendas. Uma marcação de tempo imprecisa. A gente não sabe quando elas aconteceram. Então, marque lá no caderno, letra B. Terceira questão. Um dia, embrenhou-se na floresta, seguindo o rastro de uma onça. Nós vamos analisar ali, ó. Palavra rastro. Há duas alternativas verdadeiras e uma falsa sobre o significado da palavra rastro. Quais são as verdadeiras? Então, letra A. Rastro é qualquer sinal que fica quando algo passa? Letra B. Caminho que se faz com a ajuda de um mapa? Isso é um rastro? Letra C. Um rastro é uma pegada ou uma marca deixada ao caminhar? Então, duas verdadeiras e uma falsa. Vamos pensar lá. Qualquer sinal que fica quando algo passa? Isso é uma informação verdadeira sobre o rastro. Qualquer sinal. Então, a onça passou ali pelo mato, ela pode ter deixado pelo. Ela pode ter deixado marcas no capim. Ela pode ter deixado até um resto de um animal morto que ela tenha se alimentado. Isso é um rastro dela. A letra B. Caminho que se faz com a ajuda de um mapa? Não, né? Nem a ronça, nem o Curiaçu tinha um mapa. Então, é falso. Letra C. Verdadeira também. Pegada ou marca deixada ao caminhar? Pode ser a marca da pata da onça na terra. Então, tudo isso se refere a rastro. Tanto os sinais que a onça deixou, como a própria marca da pata dela. Então, marque lá no seu caderno letra A e letra C no número 3. Questão 4. Nesse momento, os guerreiros da tribo de Guacira chegaram e pensando que Curiaçu estava raptando a filha do pajé, deram o alarme. A expressão é destaque. Deram o alarme. O que ela indica? Letra A. Que utilizaram algum sinal para avisar os outros da tribo. Ou letra B. Indica que os guerreiros saíram correndo e foram embora. Já escutou um alarme? De casa, de carro disparando? Né? Que quer chamar a atenção. Então, o que que indica essa expressão ali? Deram o alarme? Será que eles foram embora? Não, né? Eles usaram algum sinal para avisar os outros da tribo. Então, os indígenas, eles combinam alguns sinais, assim, para avisar que tem perigo, né? Então, há um assobio, um barulho, o que eles fazem? Foi isso que eles fizeram para avisar que tinha alguma situação errada ali. Questão número 5. Mesmo assim, ele consegue fugir em direção à mata verde, levando consigo a si. Nós vamos analisar ali, mata verde. Então, eu tenho uma frase ali, mata, e alguns tracinhos para a gente completar. Quais palavras poderiam caracterizar uma mata verde? Vamos pensar lá. Será que a mata virgem é uma mata nova, natural e muito explorada? Se é uma mata nova, né? Então, uma mata recente. Natural, né? Se for natural, não foi explorada. Ali está dizendo que é muito explorada. Então, não é o item A. Vamos ver o item B. Será que mata virgem é uma mata primitiva, natural, não explorada? Primitiva quer dizer que está ali desde o começo. Natural, né? Que ninguém plantou. Não foi explorada. Será que é essa? Que completa ali? A letra C. Será que mata virgem é uma mata primitiva, plantada, pouco explorada? Se ela é primitiva, ela não foi plantada. Então, ela sempre estava ali. Então, também não é a letra C. Então, a resposta correta é a letra B. Vamos lá. É uma mata primitiva, que sempre esteve lá, natural e não explorada pelo homem. Então, marque lá no seu caderno a letra B. Vamos conferir lá, então, como ficou no seu caderno? Então, ficou assim. 1B, 2B, 3AC, 4A, 5B. Conferiu lá? Está tudo certinho? Muito bem. Jóia. Então, agora você vai localizar lá no seu caderno a árvore que a gente está colocando palavras nela. Então, eu tenho só mais uma flor aqui. Acho que eu vou ter que fazer mais flor, apesar que já não temos mais espaço também, né? E a flor de hoje está escrito nela bravo. Você sabe o que significa a palavra bravo? Você já ficou bravo? Vamos ver lá o significado dela? Bravo é um adjetivo. Ele significa corajoso, intrépido, muito agitado, tempestuoso, indica aplausos, admiração. Muito bem. A palavra bravo tem uns significados diferentes, né? O significado 1 é corajoso, né? Que destemido, que não tem medo do perigo. O 2 quer dizer que a gente fica muito agitado, tempestuoso, nervoso, né? Por isso que eu falei que você já ficou bravo. E o 3 indica aplausos, né? Muito bem. E aí, bravo. Qual que é o significado que se encaixa ali no texto? É corajoso, né? Curiasu é um bravo guerreiro. Ele é um guerreiro corajoso. Então, coloque lá na sua árvore a flor e escreva dentro a palavra bravo. Enquanto isso, eu colo a minha flor aqui. O 3 indica é um guerreiro corajoso. O 3 indica é um guerreiro corajoso. Coloque aqui. Coloque aqui. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Então, tá lá a palavra bravo, pra gente não esquecer dela. Então, hoje, chegamos ao final de mais uma aula. Eu espero vocês pra próxima. Se cuidem. Fiquem em casa, lave bem as mãos e até a próxima aula. Tchau!